Eu já conheço cada rua do seu coração Tem o seu mapa bem na palma da minha mão É tipo uma avenida lotada de amores que vêm e que vão E eu tô parado, perdido no meio dessa lotação Bota todo mundo pra fora Tô deixando de ser um turista Pra amarrar minha vida a você Olha e vira quem chegou Pra descarregar um caminhão de amor Tem abraço, tem beijo e tem flor Olha e vira quem chegou Pra descarregar um caminhão de amor Tem abraço, tem beijo e tem flor Eu já conheço cada rua do seu coração Tem o seu mapa bem na palma da minha mão É tipo uma avenida lotada de amores que vêm e que vão E eu tô parado no meio dessa lotação Bota todo mundo pra fora Tô deixando de ser um turista Tô deixando de ser um turista Pra amarrar minha vida a você Olha e vira quem chegou Pra descarregar um caminhão de amor Pra descarregar um caminhão de amor Tô deixando de ser um turista Tem abraço, tem flor 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 Tem abraço e tem flor Olha e vira quem chegou Pra descarregar um caminhão de amor Tem abraço, tem flor Tem abraço, tem flor Tem abraço, tem flor Obrigado gente, abraço